Música Consontro arrimar um vídeo pra você Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho Que lindas palavras, você que comenta E você também que não comenta, assistiu o vídeo mas não comentou Mas sempre está aí assistindo meus vídeos Deus abençoe a todos vocês E também quero agradecer a todos os meus amigos que acompanharam desde o começo Que estão aí comigo até hoje Deus abençoe a todos vocês E a pessoa também é aquele que não permaneceram aí comigo E perda aquele amigo também que assistiu meu vídeo Que não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e deixa o joinha Você ativando o sininho de notificação Você vai estar sabendo o que acontece com a R Construção Então meus amigos, chegou na hora de fazer o desempenho E eu vou estar mostrando vocês passa a passa aí como fazer o desempenho Beleza meus amigos? Comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo Que vai estar me ajudando também E eu vou estar chegando até você também E assistindo o seu lindo trabalho, beleza? Um tempinho que eu tiver, eu estarei marcando a minha presença aí Um abraço, um beijão no coração de todos vocês Tchau 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 Se vocês não viram, é chapiscada, mas eu não costumo chapiscar as minhas paredes, eu costumo furar, porque eu vou estar colomizando também um pouco o cimento, mas tem lugar que nem sentamento, pilar, eu uso chapisco, o chapisco é lugar de sentamento, e o chapisco para minha massa vem a grudar e não vem soltar mais na frente, mas não acho que é tijolo, as vezes você viu aí, é, é, começando já a revocar, e as vezes fala, ah, no chapisco, eu não chapisco, é o tijolo, eu furo, porque ali a massa vai entrar naquele buraco ali, e ela vai entrar e vai grudar, não vai deixar soltar, beleza meus amigos? Um abraço, um beijão ao coração de todos vocês aí, Deus abençoe a todos vocês, tamo junto, forte abraço, fui! Tchau, tchau!